O governador Wilson Witzel participou na manhã desta segunda-feira da apresentação dos novos policiais militares que vão integrar o 6º Batalhão na Tijuca Nós hoje estamos aqui cumprindo com o nosso dever e praça pública com a entrega, apesar de todas as dificuldades, de 25 novos policiais Desejo aos novos policiais sucesso na missão que possam corresponder àquilo que a sociedade espera das senhoras e dos senhores Lealdade, força e honra Os moradores do bairro aprovaram o aumento do efetivo do batalhão Já tinha, né? Mas quanto mais segurança, melhor é, né? A gente tem mais oportunidade de sair, entendeu? A gente já não sai com aquele medo, entendeu? De ser assaltado Sair no final de semana, deixar os nossos filhos caem até mais tarde Na rua, né? Além da Tijuca, as unidades do Meier e da Maré também receberam o reforço de novos policiais Ciente! Bora, que for! Maré! Meia! Mar! Brasil!